Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2 no mapa EAA e no último vídeo Fiz a aquisição dessa Scania 143H Pensa no modzinho top Tá na descrição do vídeo o link pra download Eu vou deixar na descrição do vídeo Na 1.48, tá quase saindo 1.49 aí Essa aqui tá no 1.48 E a última carga foi aqui em Anápolis, né? Então vou tá pegando aqui Já até selecionei esse bitrem ali, é bitrem ou é rodotrem? Não sei Com seis eixos, né? A carga eu acho que é rodotrem, né moçada? Se eu não me engano, se eu tiver errado aí me corrijam aí nos comentários Mas eu creio que eu esteja correto Ó, tem um bugzinho aqui saindo O negócio da entrada de ar aqui, ó Mas isso é detalhe Então moçada, deixa eu passar pra dentro do caminhão aqui Essa carga é de leite Saindo daqui de Anápolis Indo pra Itumbiara Viu moçada? Uma viagenzinha aí Deixa eu dar só um olhar de quantos caem são É... Não tá mostrando aí Ah, é porque eu não engatei a carga Não tá mostrando É até 32 toneladas, mas eu acho que é Duzentos e poucos quilômetros Deixa eu passar pra dentro do bruto aqui Da partida nele Se eu pegar a carga ali Aí já aparece a quilometragem Sai das câmeras de fora aqui Aí moçada que eu acho que Aí Agora vai Dá pra engatar certinho Aí Aí moçada, carga engatada Vamos ver aí É, 228 quilômetros Lá apareceu, ó De Anápolis pra Itumbiara Então moçada, vamos lá Na companhia da nossa Queridinha aqui, né A Braba Você tá doido Mulher que não pode cometer vacilo com ela, não Senão Dá B.O. Aí moçada, o tamanho da carga Uma cargona até Grande Acho que até Meia bruta pra ela, né Mas eu creio que ela vai sair De boa Que aqui tem motor, galera Aqui é quentão Aqui é quentão Então, vamos lá, galera Deixa eu passar pra dentro Do caminhão aqui E simbora, galera Curte essa viagem aí Que ela vai ser Bacana Esse ronco maravilhoso Desse caminhão, cara Pensa num ronco bonito Acho que eu vou ter que dar uma Mais devagarzinho Aqui dentro da cidade, né Esperando que o sinal abriu O sinal já fez Foi abril Vacinando Vou botar meu GPS aqui Porque eu já tô perdido Moçada Aí Acho que era pra não ter Virado ali atrás Acabei que não virei, ó Curte o ronco da bruta, pessoal Olha só Que ronco bonito, cara Esse aqui ficou caprichado Eita Para não, garoto Tem alguém aqui, cara? Não tem não Se não tem cabrinho Não pode entrar ninguém ali, não Só vai dar confusão Deixa eu ir já Para evitar, né Quais, cara? Eita, lasqueira Tá fazendo tudo errado Aqui, moçada Mas vamos lá Dá pra gente sair ali Dando voltinha na cidade aqui Para estar conhecendo a cidade, né Não conheço a cidade de Anápolis, né Moçada Tô dando voltinha aqui Agora sim Nós vamos sair Morra, mas Jesus Vai ter uma engasgada aqui Pra sair Mas também 32 toneladas Também é muita coisa, né Cara E agora dá pra dar mais Dá pra dar uma aceleradinha aqui Porque E agora dá pra dar mais Olha aí, moçada Uma bruta Cê tá doido Menino Olha Aqui tá qualificada Viu, moçada Saindo pra BR aqui, moçada Se não me engano É a 153 Vamos que vamos E agora dá pra dar mais 30 quilômetros Pedágio Tá pagando aqui, moçada Tá pagando aqui, né Moçada Se não fosse essa Privatização Dessa BR-153 Eu vou falar pra vocês Dependente do governo Que tava uma porcaria Viu, que antes Era buraco Em cima de buraco Cara É duro A melhor coisa que fizeram Foi privatizar Esse aqui Eu passo No hospedagem Se fado Fado feliz Porque hoje Tem qualidade Você não vê um buraco Você não vê nada Cara Aonde Aonde a concessionária Abrange É um tapete Véio Pelo menos Esse lado de cá É, né Agora eu não sei Nas outras regiões Eu vou ver aí Eu vou ver aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, moçada. Embalou, vai embora. Parcela do empréstimo aí sendo descontada. Ah, galera, esqueci de falar. Já... Ampliei a garagem e... Contratei um motorista, viu, moçada? Já tá rendendo pra nós aí o homem. E o homem tá trabalhando, rapaz. Tava com 7 mil, tô com 14. Ganhou 7 contas aí pra mim, ó. Juntando pra tá e morando mais ainda a garagem e contratando mais funcionários. Ó, tam 7 contas aí se caiem. A bruta aqui só na pressão. Você tá doido, rapaz. 32 toneladas pra ela. Embalou, foi embora. Acabou. Não para, não. A bruta tá qualificada, velho. Tenta dois. Mais um pedágio. Pagando 53 contas e simbora, moçada. Aô, puxada, velho. Cê tá doido. Usar muito aqui não, moçada. As cordinhas meia diferenciadas aqui. DRF. DRF. DRF que pode passar de 110, cara. Cê tá doido. Eita nóis, bichão. Ixi. Aí. Não. Cê vai parar ou não, cara? Cê tá doido. O cara fez que ia parar, não parou. Ia parar e não parou. Aí eu precisava entrar. Tava dizendo aí a PRF de 110, hein? Vai passar lá. Cê tá doido. Passa lá de 110, menino. O Brasil inteiro vem atrás de cê. Ave Maria. Cê tá doido. Só aqui mesmo que pode, hein? Aqui pode, moçada. Na vida real não pode, não. Passa lá, ave Maria. Cê arruma problema pra sua vida inteira. Passar de 110 rasgada ali numa barreira dessa. Cê tá doido. A gente usida aqui pra ela dar uma firmada pra ir embora. Tá ficando de 50 km, moçada. Tá ficando de 50 km. Nós estamos chegando. Nessa ocorreu tudo bem. Não houve nenhum imprevisto até agora, né? Vamos embora na pressão. Podia ter como colocar uma música, né? Mas... Se for aqui da Direitos Autorais, cara, eu nem arrisco. Podia fazer uma seleção só pra... Pro que o pessoal que faz vídeo, cara, De uma música bem bacana aí. Que não deve ter direito pra Alorais. Outro pedágio. Eu não estou... . 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 Tá afastado, mas não é não, é na cidade mesmo Tá limpo aí, galera Só vamos Chegamos em Tumbiara Acho que fica na divisa com Minas, não é? Se eu não me engano, é isso mesmo Será o sinal abrir? Abriu, vamos embora Abriu 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 Agora eu vou ter que esperar um pouquinho aqui Esse pessoal Tá passando aqui pra me abrir um pouquinho Senão não entra não Ó, o caminhão dá se tocar Vambora, moçando Agora vamos Tenho que fazer assim, ó Senão não entra não Eu acho que ainda não vai entrar Não acho que vai entrar assim Tá de boa Escolha essa aqui, né galera Eu acho que assim mesmo ainda não vai dar pra me fazer isso aqui, hein Vou ter que abrir um pouquinho pra cá, ó Tá fazendo isso aqui, ó Agora vai Ó, vem arrastando a traseira, bi Ó, de uma parte vem arrastada Aí, moçada Mais uma carga finalizada Vamos desengatar E receber a grana Continuar Deixa eu dar uma olhada na garagem aqui, ó Aí, moçada, ó Ampliei Coloquei mais um pra trabalhar Comprei a 111 Que é a mais barata, né Pra tá Já conseguindo um dinheirinho mais rápido Falta eu comprar mais um Tá faltando um pouco mais de 20 mil Pra eu comprar mais um caminhão Então, moçada É isso aí Vou ficando por aqui Espero que goste Se gostar, deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos, moçada Então, falou Valeu Até o próximo E fui, galera Tchau, galera Tchau, tchau